Faltando menos de 20 dias para assumir a administração de Porto Alegre, o prefeito eleito Nelson Marquesan Jr. anunciou hoje os primeiros dois nomes do seu secretariado. Na Secretaria da Saúde, o escolhido foi Erno Harzen. Já Leonardo Busato vai assumir outra pasta-chave, a da Fazenda. Busato é economista e servidor de carreira do Estado. Já atuou como analista de planejamento e orçamento na Secretaria Estadual de Planejamento e como auditor fiscal da Receita Estadual. Ele assume a pasta no momento em que o município fecha o ano com déficit de 350 milhões de reais. Sabe que a situação da prefeitura é na relação receita-despesa, ou seja, tudo que eu arrecado, com tudo que eu tenho de compromisso, ela proporcionalmente talvez até maior que o Estado. Eu não tenho como detalhar em relação a isso, mas a gente sabe que o desafio é muito grande. É um desafio estrutural, inclusive, de várias prefeituras. Não é à toa que mais da metade das prefeituras do Brasil vão deixar dívidas. O objetivo, obviamente, é fazer aquele velho tema de casa, fazer com que as despesas caibam dentro das receitas. Não tem muito mistério, não tem muito milagre. Já na saúde, o escolhido é o médico Erno Harzen, professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é médico da família pelo SUS desde 2001. Entre as prioridades estão agilizar o atendimento nos postos de saúde e reduzir a espera nas filas. Atualmente, mais da metade dos atendimentos realizados pelo SUS são de fora da capital. O primeiro passo em relação a isso, da nova gestão, é fazer uma gestão em parceria com a gestão estadual da saúde e com o conjunto dos secretários municipais de saúde dos outros municípios. Eu tenho certeza que o secretário estadual de saúde, o doutor João Gabardo, vai ser um parceiro para a gente conseguir trabalhar e tentar ofertar para as pessoas o que elas mais precisam, o mais próximo possível da casa delas, da moradia delas. O anúncio dos primeiros secretários reforça as prioridades do novo governo em áreas consideradas essenciais. Apesar dos próximos nomes ainda não terem sido anunciados, o que já se sabe é que os novos secretários municipais vão trabalhar com metas a serem cumpridas em curto, médio e longo prazo. E esses compromissos devem ser traçados ainda no início do mandato. As metas serão avaliadas como qualquer empresa, né? Tu coloca a meta, tu coloca o prazo e a pessoa atinge ou não atinge e justifica os motivos pelos quais não atingiu. E aquela pessoa que não atingiu e que continuar a não atingir, ela vai ceder espaço para que outra pessoa tente também atingir aquela meta. Na semana passada, o prefeito eleito anunciou um plano de reestruturação da prefeitura com uma redução de 13 secretarias. Apesar disso, serão mantidas as quatro autarquias, três empresas públicas e uma fundação.